Você conheceu o Júpiter Maçã? Olha, eu vou te falar. Todo mundo me fala que eu tinha que ter sido amigo do Júpiter Maçã. Você conheceu o Júpiter Maçã? Não conheci. Você não o conheceu? Não. Porque o Júpiter Maçã tem uma coisa muito parecida com você. Ah, que louco. Eu me levo como um elogio. 50% ele fala inglês, 50% ele fala português. As a compliment, eu vou levar como um elogio. Porque uma grande amiga minha, a Maiana Moura, que veio na atriz, era muito amiga dele. E ela fala, vocês precisam se conhecer e tal. E quando isso me ocorreu, ele faleceu. Putz. E muita gente fala, tinha que fazer um som com o Júpiter Maçã. Eu adoro o nome. Pô, tinha mesmo. Júpiter Maçã. Esse cara é totalmente louco. Júpiter Apple. Júpiter Apple. Júpiter Apple. São vários nomes que ele... Era por causa dos Beatles alguma coisa? É. Porque ele gostava dessa coisa meio... Muito. Melodiosa mesmo. Eu cheguei a fazer um show junto com ele. Junto com o Júpiter. Pô, que honra, né, meu? Então, mas eu, infelizmente, eu não tive essa honra. Mas você me lembra muito ele, porque ele falava assim muito inglês. Mas legal. Eu vou levar como elogio. Ele falava muito inglês. Você sabe por que eu falo inglês assim? Eu vou te explicar. Não sei. É porque quando eu nasci, com seis meses, os meus pais ganharam bolsa. E aí a gente foi para os Estados Unidos. Eu expliquei isso para ele, mas só estou explicando para o Júpiter. E aí eu morei lá, indo e voltando, até os oito anos de idade. A gente ficou Michigan State East Lansing e depois fomos para Stanford, no West Coast. Então, é uma coisa... Quando você é criança, isso aí entra muito na sua cabeça. Entendi. Sabe? Tu fala inglês pra caralho porque eu estou falando verdade sempre. É, só por isso. Não é porque eu sou grande inteligência rara ou qualquer coisa. É por causa disso. Entendeu? Mas, what you gotta do, you gotta be brushing up your English all the time. É isso que eu tenho falhado. Você tem que praticar, porque vai embora. É que nem um exercício. Fazer flexão ou guitarra, você perde os chops, tá ligado? Você tem que estar sempre ao batera ou o próprio vocal, que é o instrumento mais difícil, na minha opinião. É? É. Porque, por exemplo... Não me leve a mal as guitarras, hein? Imagina. Mas você vê, um pianista, ele bate e o piano sai. A guitarra, ele vai. O baixo também. A voz acordou mal, mano. Fudeu. Tá gripado, fudeu. Acabou.